Eu queria fazer um depoimento simples, mas bem autêntico para o Museu da Casa Brasileira. O fato de o museu estar muito próximo ao meu escritório, acontece que diariamente eu passo pelo museu. Nesse ano passado, o museu proporcionou uma grande exposição dos meus trabalhos e eu ocupei as três salas principais do Museu da Casa Brasileira e acredito que tenha sido um primeiro êxito pela frequência de público, palestras que houve, etc. Foi uma situação dos meus trabalhos relativos à arquitetura e design. E aproveitando a exposição, junto com a direção do museu, o Jean Carlo, que com muito entusiasmo realizamos um curso de concreto para principiantes. O que é o concreto, o cimento, como é que mistura, proporções de mistura, é possível colocar cor, espessuras várias, etc. O Jean Carlo ficou tão animado que ele continuou esse curso internamente com o setor de educação do Museu da Casa Brasileira e do Museu da Casa Brasileira. Tudo isso faz com que o museu seja uma instituição muito significativa no meio cultural brasileiro e paulista. E eu quero mostrar então uma foto da exposição na da parede em vários tamanhos das fotografias das obras e, no nosso caso, foram obras construídas e parte do público que foi apreciar a exposição. Muito obrigado! E aí